O final de semana na cidade de Monte Carmelo foi desafiador para as equipes médicas e autoridades municipais. Com o aumento dos casos de contaminados, o município passou por uma situação complicada, com risco da falta de cilindros de oxigênio. Diante disso, o prefeito municipal foi até as redes sociais pedir ajuda. Nós estamos precisando de cilindros de oxigênio vazio, para que a gente possa deixar tranquila a questão do fornecimento de oxigênio no nosso hospital. Hoje nós estamos gastando 54 cilindros de oxigênio por dia. O consumo está muito além da nossa capacidade. Então, nesse momento, nós estamos passando dificuldade, estamos complicadores da questão do cilindro. Então, se você tiver um cilindro de oxigênio usado, que está em casa, está vazio, por favor, nos empreste para que a gente possa dar condições para a gente fornecer o oxigênio para essas pessoas que estão internadas no nosso hospital. Várias pessoas se sensibilizaram com a situação. Alguns começaram a doar cilindros e um grupo de empresários do município se organizaram e realizaram a compra de 60 cilindros. O município também sofreu com o número de óbitos, que atingiu um alto número somente nesse final de semana. Várias famílias sofrem enlutadas pela morte de seus entes queridos. Nesses dias, foram registrados cinco mortes e duas nessa segunda-feira até o presente momento. Hoje, infelizmente, nós chegamos na situação que nós não queríamos chegar. Nós entramos em colapso desse atendimento, não só Monte Carmelo, mas toda a nossa região, que hoje nós não temos condição mais de receber nenhum paciente no leito de internação, nós não temos condição de internar nenhum paciente. A nossa UTI, que era de oito leitos, que nós aumentamos mais dois no início de janeiro e aumentamos mais seis, totalizando 16 leitos de UTI, está 100% lotada. Nós não temos condições mais de receber nenhum paciente. Estamos já transferindo pacientes para outras cidades, para outras regiões do estado, porque todo o Triângulo Mineiro aqui, a saúde está em colapso. Ou seja, ontem nós tivemos que transferir paciente para Divinópolis, que está lá próximo do município de Belo Horizonte.